Eu sou seu comandante, sou aterrissa e quando eu mandar Abro os bracinhos, eu quero geral, descendo até o choco e cheque E abre os bracinhos, desce no aviãozinho Abro os bracinhos, desce no chão, vai, vai, vai E abre os bracinhos, desce no aviãozinho Agora aterrissa, no chão, no chão, vai, vai Aterrissa, aterrissa na pista, aterrissa Aterrissa na pista, aterrissa, aterrissa, aterrissa Aterrissa, aterrissa na pista, aterrissa Aterrissa na pista, aterrissa, aterrissa Abre a bola, abre a bola, abre a bola, abre a bola Eu sou seu comandante Chegou a cheque, chegou a cheque, eu quero todo mundo Geral, até o chão, geral, até o chão Abro os bracinhos, abre os bracinhos, vai Desce no aviãozinho, abro os bracinhos Desce no aviãozinho, abro os bracinhos Eu quero as meninas agora no chão, aterrissando Aterrissa, aterrissa na pista, aterrissa Aterrissa, aterrissa na pista, aterrissa Aterrissa na lucha, aterrissa Aterrissa na lucha, aterrissa Aterrissa na lucha, aterrissa Aterrissa na lucha, aterrissa Eu sei que eu tô uma imagem Pra aterrissa e poder Vamos embora, é cheque É Keep Fire, aqui é Pau e Fogo Aterrissa